Fala galera beleza canal compra segura na área nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre celulares para você ficar de olho na quarentena e não só isso né Black Friday chegando então vale não só para Black Friday mas também para o resto do ano são celulares que eu considero que tem um custo-benefício bacana o primeiro é o regime 9 eu já vou explicar um pouquinho sobre ele se inscreve no canal ativa o sininho e eu vou falar os pontos que eu considero interessante de cada celular e o preço que você pode esperar na Black Friday né que valeria a pena comprá-lo então o regime 9 ele é aquela série é que faz o espelho né entre o regime note e o regime 9 existe essa diferença é antigamente o regime 8 regime 7 eles sempre vinham bem inferiores ao regime note e nas séries anteriores e depois eles não valiam a pena só que dessa vez o regime 9 ele é um smartphone que na faixa dos mil e cem reais é se você pegar hoje mil e cem reais para comprar um smartphone você não vai encontrar no Brasil um smartphone por mil cem reais que tenha nem 60% do desempenho que o regime 9 tem ele é o campeão do custo-benefício na faixa dos mil cem reais é eu diria até que ele não é o celular que você precisa esperar a bf para comprar né Black Friday você já poderia comprar agora por mil cem reais ele tem um custo-benefício muito legal é óbvio existem celulares melhores nesta lista inclusive vão ter só que aqui o conjunto é um conjunto muito interessante muito honesto ele tem um córtex ele tem dois córtex a 75 né a 2.0 gigahertz e 6 é cortes a 55 a 1.8 gigahertz é um celular que vai dar muita conta do recado em games e que não esquenta é bem otimizado o processador é o Helio G80 da MediaTek né que vem com esses núcleos que eu falei com esses núcleos que eu falei uma tela de 6.53 polegadas full hd então ele é completo ele ele não não deixa a desejar em nada e um dos pontos que eu mais gosto aqui nesse celular é que ele vem com todos os sensores então ele vem com acelerômetro com proximidade giroscópio bússola impressão digital microfone redução de ruído e ele também vem com uma bateria de 5.020 miliamperes hora então ele é um conjunto muito bom na faixa dos mil cem reais tá eu acho que ele vale a pena inclusive antes mesmo da Black Friday já nos mil cem reais se você precisa no smartphone não há porque você esperar não sei que você queira realmente um celular mais caro e tal esse celular aqui tá com superfície bacana é vamos pro próximo mas vou deixar os links na descrição então dá uma conferidinha lá os melhores preços estarão na descrição desse vídeo lembrando que teremos live de Black Friday então cola no canal aí que teremos é estaremos ao vivo ajudando as pessoas a comprar na Black Friday então o primeiro da lista é o Regime 9 tá e depois eu vou citar quais os destaques e tal mas por enquanto não tem uma ordem específica são celulares mais mais por preço e tal então nós temos uma Motorola One Fusion né o Motorola One Fusion ele vem com Snapdragon 710 que é um celular bem bacana tá é ele vem com 4 GB de memória RAM 64 GB de memória interna ele tem um ponto negativo aqui que seria a tela que não é uma tela Full HD né uma tela de 720 uma tela HD com 270 pixels ponto positivo bateria dura mais ponto negativo se você vem do Full HD você vai ter alguma um período de adaptação em que você vai ver a tela pixelando né é é um impeditivo para comprar esse celular não porque o Snapdragon 710 é um processador brutal ele é muito bom né ele é um intermediário só que olha dá conta do recado de boa assim é não tem o que ele não faça é um celular com custo benefício muito bacana né é eu diria que na faixa dos 1250 ele se torna muito interessante 1250 reais se você conseguir achar nesse preço na BF é 1200 então é sem dúvida um celular muito interessante uma das vantagens dele frente ao é o ao regime 9 seria questão da garantia essas outras questões né em parar não tem a tela Full HD mas tem a garantia e tal então tem essas questões também então na faixa dos 1200 reais eles seriam o ideal duvido que chega do 1200 mas 1250 ou 1300 até parcelado é um celular para se pensar bastante né é um celular para você pensar bastante ele vem com todos os sensores em exceto né a bússola ele vem com giroscópio proximidade acelerômetro impressão digital e redução de ruído né microfone de redução de ruído vem com rádio FM e é um celular bem honesto aí com 5 mil miliampéres hora né até onde eu sei é isso que ele tem né então é um celular que vale sim bastante a pena você dá uma cogitada né dá uma pensada nele porque é um celular que tem um custo benefício bacana e a gente vai para o próximo daqui a pouquinho mas não esquece os links na descrição não não esquece também de seguir o canal muito importante ajuda muito né é dar uma força muito bacana aí é o apoio é importante é fundamental eu diria né e você é muito bem vindo aqui no canal compra segura tá e agora o próximo celular que eu vou mostrar é o moto g9 play que é um lançamento recente da motorola né e ele vem com snapdragon 662 que é um processador bem decente eu acho design dele muito bom eu peguei esse sistema com o moto g9 play só não mandei para o canal mas eu testei ele e depois vendi né e ele vem com 4g de memória RAM 64 de memória interna também tem um desempenho bacana em games né embora se eu fosse para games eu pensaria no regime 9 que ele é otimizado tem um preço legal é o moto g9 play ele é um celular legal para quem curte redes sociais não quer gastar muito eu diria que um preço honesto aqui seria na faixa dos mil e cem reais ele tem uma tela de 720 não é uma tela hd é ips lcd não é uma tela excelente não é uma tela perfeita mas é uma tela honesta uma tela aqui é dada ao conjunto que tem força do tem um processador bacana 662 né que é legal gasta pouca bateria tem um desempenho legal um celular intermediário aí de entrada intermediário né é na faixa dos mil e cem reais uma ótima opção tá é eu gostei muito aqui porque o dia 8 play por exemplo ele não não entra nem na briga com o dia nós que o dia nós que é um salto realmente ele é ele está apto a usar o androide corretamente oito play era uma vergonha o dia 9 play um celular com custo-benefício muito interessante na minha opinião tá muito interessante mesmo na faixa dos mil reais se baixar cara olha nossa mil reais seria uma uma pedida boa aí é sempre lembrando que claro é vai muito da pessoa se você não compraria xiaomi né nos mil reais o g9 play é interessante agora se você tem mil cem reais e você compraria celulares da xiaomi sem garantir e tal que é o que eu faria eu compraria aí o o regime 9 tem um custo-benefício mais bacana ele vem com 5 mil amperes de bateria todos os sensores menos bússola tá então vamos para o próximo da lista o regime note 9s que vem com o snapdragon 720g que é um processador que dispensa comentários muito bom bem superior aos outros vistos aqui até agora né e vem com adreno 618 4 gigabytes de memória ram 64 de memória interna essa versão aqui que a gente está vendo né uma tela full hd IPS LCD uma tela bacana 395 pixels por polegada né e o processador ele tem ele tem um desempenho muito bom um consumo de bateria bem bacana né não vai deixar você na mão e fecha o conjunto com câmeras aqui que são bem elogiadas são câmeras boas tá é claro que o conjunto de câmeras é mais interessante você testar ou é dar uma olhada no youtube né em vídeos individuais de cada cada teste desses celulares só que aqui tem um ponto bem positivo é que esse celular ele tem slow motion então ele é só na faixa de 1500 reais que consegue fazer os 960 quadros aquela super câmera lenta famosa no galaxy s9 galaxy s10 então eu acho que isso é um ponto que você deve considerar né porque é bacana é legal mostra uma superioridade na câmera nessa faixa de preço 1500 reais mil é difícil de encontrar eu diria que ele no 1350 reais é um sonho 1300 reais um paraíso 1450 1400 parcelado bem interessante e 500 reais um preço justo até considerando pandemia e tal não queria que ele está com preço fora do normal assim que nem por exemplo o talvez o g9 play hoje não vale a pena vai valer na black friday mas isso aqui é só que hoje já não é um absurdo comprar porque 1500 reais tem alguns recursos bacana né ele vem com todos os sensores eles não falta nada e ele também tem 5.020 miliamperes hora de bateria tá então um celular bacana bem bacana com rádio fm também tem gente gosta dessa informação de rádio né então eu trago aí para vocês e agora nós temos o m31 aqui que é um celular com um custo-benefício bem interessante da Samsung né o galaxy m31 ele vem com 4 núcleos 2 a 2.3 gHz a 73 e 4 núcleos a 1.7 gHz a 53 e o Samsung Exynos 9611 é um processador gente intermediário né da da Samsung mas muito bom ele tem um desempenho bem interessante para games eu acho muito bacana é assim quatro núcleos de alto desempenho 4 de baixo desempenho geralmente celulares intermediários no 1500 eles ainda tem dois núcleos 6 né 2 de alto desempenho 6 de baixo desempenho esse aqui tem 4 o que significa isso que ele é um cavalo na hora de você jogar um jogo na hora de você é fazer um processamento mais forte e a quando você vai precisar qualquer o ponto negativo disso é que ele vai ser rápido vai ser responsivo né num menos chance de pegar galo só que o consumo de bateria aqui por exemplo quando você vai fazer coisas mais básicas é stand by inclusive qualquer coisa mais simples aqui o desempenho ele é um pouco maior e não é um pouquinho maior dependendo dos aplicativos não otimizados é ainda maior então seria um problema se nós não tivéssemos 6000 mAh de bateria aqui então não é um problema vai durar o dia todo a bateria é um celular muito bem otimizado esses núcleos eles são de alto são interessantes né quatro núcleos de alto desempenho a 73 e não sugam a bateria tão rápido assim tá é legal gostei muito desse conjunto é um dos conjuntos de é um dos processadores que eu mais gostei assim é recentemente assim dos celulares intermediários né achei bem bacana ele tem 6.4 polegadas e vem com uma tela super amoledic é um ponto bem positivo também vem com gorila glass 3 né e ele tem aí é câmeras interessantes gostei muito dos testes de câmera aí na internet cara eu dei uma olhada ele vem com slow motion até 240 fps e vem com rádio fm também e todos os sensores aí então é um conjunto mais do que honesto é um conjunto com um custo benefício muito bom muito bom mesmo e aí nós temos o anfusion plus eu vou deixar o link da descrição tem o vídeo dele no canal eu já fiz o vídeo dele aqui para o canal tá o celular bem honesto aí vem com 730 e na não falei peraí é o m31 na faixa dos 1.500 e na história incrível né se ele baixar para 1.500 o que é difícil incrível 1.600 parcelado em 12 vezes aí 1.600 1.670 seria um sonho também então na faixa dos 1.600 1.670 1.500 1.550 dá uma sondada né tem várias opções na lista dá uma sondada que baixando ele ele compensa bastante e aqui a gente tem o 730 né no 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 anfusion plus que tem um que tem 4 gigas de memória RAM de 128 de memória interna né 6.5 polegadas é uma tela full HD de 396 pixels por por 4.5 polegadas né e a gente tem também é algumas coisas bacanas nesse celular a câmera é muito boa tá é uma das melhores câmeras aí que a Motorola lançou aí em smartphone ficou bem legal bem equilibrado ele vem com todos os sensores menos bússola é uma questão da Motorola né Motorola não não traz muito isso e ele vem com rádio FM também e tem é cinco mil miliamperes horas de bateria eu diria que esse celular aqui nos 1800 eu não pagaria tá não pagaria daria 200 a mais e tentaria um S10 mas se ele baixar para 1600 1500 se os outros essa lista por exemplo a o nosso o nosso 9S ou m31 não tiver uma promoção boa e o um fusão tudo estiver ele se torna uma opção bem interessante então tem que tem que saber é ler isso né tem que fazer essa leitura também e aqui nós temos o próximo smartphone que é o que eu uso é o S10 tá é um aparelho que dispensa elogios ele é um celular muito bom ele vem com os com Exynos 9820 né um octa-core com é dois núcleos a 75 e quatro núcleos a 55 e mais dois núcleos m4 então ele é um processador violento aí em termos de processamento eu posso falar como usuário eu uso ele câmera excelente eu gravo os vídeos do canal com essa câmera é memória RAM nunca vai ter problema são oito gigabytes de memória RAM né espaçamento interno 128 é o celular que você pode colocar o cartão de memória até 512 é 512 gigabytes então cara não tem muito que falar a tela é violenta 551 pixels por polegada uma resolução versão acima do HD que é o 1440p mas assim a tela você não vai usar o 1440p porque cara tu vai deixar em Full HD porque a bateria que é um problema né então depende muito disso eu não uso não uso Full HD a bateria não dura o dia todo cara é se você usar bastante ela ela suga bastante é o celular violento né o celular forte então se você vai trabalhar tem que ter um Power Bank junto né carregador portátil ou um lugar para carregar no serviço na rua e tal tem que ter mas tirando a questão da bateria que dura dura bem né dá para durar um dia dá porque você vai trabalhar você não vai ficar no celular o tempo todo e tal é mas ele tem pontos positivos que superam qualquer outro celular carrega muito rápido carregamento é violento né as câmeras as câmeras todas as câmeras são excelentes o desempenho é muito bom então ela falar que se você conseguir na BF por dois mil reais não pense nem duas vezes ele vem com IP68 proteção de água e tal um celular perfeito muito bom esse detalhe da bateria mas não é um empecilho né eu realmente acho que poderia ter mais bateria pelo preço mas também não acho que é ruim que é tão ruim é dois mil reais preço legal parcelado e tal só que assim eu tenho expectativa que dessa até 1700 1700 cara não pensa nem duas vezes né se descer pega leva mas eu acho que vai ter umas promoções só que não sei se vai ter no dia da Black Friday talvez na semana da Black Friday ele já apareceu por 1800 e alguma coisa 1900 esses tempos então olha eu espero abaixo disso 1800 1700 que seria um sonho seria bem interessante e para finalizar nós temos o LG G8X qual que é o diferencial desse celular é ele tem alguns pontos que eu acho bem bacana o que que acontece ele tem um ele vem com 855 né Snapdragon que dispensa comentários um dos processadores mais potentes do mundo vai dar conta de tudo um conjunto e ele tem duas telas pontos positivos tá desempenho forte duas telas ele tem um preço bacana dois mil reais ele é bem legal câmeras as câmeras são muito boas é um conjunto muito bom só que aqui a gente remete a uma coisa e ele tem uma questão que a gente tem que pensar aqui que é o seguinte né 6 GB de memória RAM é 128 GB de memória interna o 855 que é um processador bacana demais mas tem um detalhe aqui todos os sensores também não falta nada rádio FM só que são 4 miliamperes de bateria então é uma coisa dos gigantes né o S10 tem essa questão com a bateria e ele também tem 4 miliamperes olha duas telas processador potente a bateria que vai ser um problema você precisa de um carregador portátil ou precisa de um planejamento precisa ter um perfil de uso que vai suportar o dia inteiro claro que deve ter como desligar uma das telas deve não vai ficar consumindo o tempo todo mas 4 miliamperes de bateria poderia ser mais né um celular desse preço aqui mas a gente entende né é tem todo um projeto por trás então as câmeras aqui são excelentes também né ele e o S10 tem as melhores câmeras dessa lista é eu acho que ele na faixa dos dois mil reais é uma pedida muito boa mas eu não sei se chega mas 2.200 2.100 reais vamos dar uma olhada 2.300 né depende muito do seu bolso e eu vou citar os destaques aqui que eu prestaria atenção regime 9 para qualquer momento inclusive hoje se você não quer esperar bf ele já tá valendo a pena já é um preço justo você realmente não encontra por 1.100 reais um celular que tenha 60% do desempenho dele ele tem um desempenho muito bom em games ele tem um desempenho bacana tela legal bateria legal então não falta nada ele faz o básico muito bem e mais do que o básico ele é um celular muito honesto por 1.100 reais é o campeão do custo-benefício hoje na faixa dos 1.100 reais tá o Anfusion o Anfusion tem que esperar cara você tem que esperar ele tem que estar ele tem que descer esse preço né 1.200 talvez 1.300 1.280 parcelado né sem juros mas nesse preço aqui 1.350 não então é G9 play G9 play já tá no preço bacana é o celular mais para quem é não quer não não é o foco não é jogos a câmera é bacana um celular com conjunto bacana bateria dura então famoso celular de rede social só que ele faz tudo ele é para jogos ele funciona em tudo né é o que acontece mil reais seria o ideal é mil e cem reais se você não compraria né o reg9 que na minha opinião vale muito mais a pena por causa da garantia ah você não compraria por causa da garantia então vai com ele né o G9 play vai dar garantia e tal se encontrar nos mil e cinquenta mil e cem reais até mil mil reais seria excelente né o note 9s eu acho que já não tá um preço tão ruim 1.400 reais já seria bem interessante é um celular bem bacana né o M31 1500 é 1500 reais ele é bem interessante eu inclusive pensaria bem entre ele e o Note 9 porque é por causa da tela e essas questões tal então o M31 é um celular bem interessante mesmo o Fusion Plus ele tem aí é que baixar bastante eu acho que ele tem nos 1.500 eu pensaria nele acima dos 1.500 eu não acreditaria tá então essa é a questão e aqui o S10 2 mil reais preço bacana 1.800 sonho né e o G8X 2.200 2.300 2.000 vamos ver né talvez a LG baixe ainda um pouco mais vamos ver o que acontece aí é isso se inscreve no canal tamo junto valeu e fui